Pra sentir felicidade Sigo através do tempo mais veloz que o vento e o pensamento Pra sentir felicidade e matar saudade vou lhe encontrar Pra sentir felicidade e matar saudade vou lhe encontrar Eu me sinto tão sozinho sem o seu carinho não vivo em paz Vou de encontros aos seus braços vou seguir seus passos já sofri demais Vou de encontro aos seus braços vou seguir seus passos já sofri demais A minha vida sem você não tem sentido Eu não me encontro só existe a solidão Nem vejo a hora de apertar seu corpo lindo E para sempre lhe entregar meu coração A minha vida sem você não tem sentido Sigo através do tempo mais veloz que o vento e o pensamento Pra sentir felicidade e matar saudade vou lhe encontrar Pra sentir felicidade e matar saudade vou lhe encontrar Eu me sinto tão sozinho sem o seu carinho não vivo em paz Vou de encontro aos seus braços vou seguir seus passos já sofri demais Vou de encontro aos seus braços vou seguir seus passos já sofri demais A minha vida sem você não tem sentido Eu não me encontro só existe a solidão Nem vejo a hora de apertar seu corpo lindo E para sempre lhe entregar meu coração E para sempre lhe entregar meu coração